A Igreja Mãe de Vocações Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, o quarto domingo da Páscoa, celebraremos o 53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, cujo tema, escolhido pelo Papa Francisco, é a Igreja Mãe de Vocações. O desejo do Papa é que todos os batizados possam, ao longo deste jubileu extraordinário da misericórdia, experimentar a alegria de pertencer à Igreja e possam redescobrir que a vocação cristã, bem como as vocações particulares, nascem no meio do povo de Deus e são dons da misericórdia divina. A Igreja, diz o Papa, é a casa da misericórdia e também a terra onde a vocação germina, cresce e dá fruto. Precisamos contemplar a comunidade apostólica e dar graças pela função da comunidade no caminho vocacional de cada um. Na bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia, o Papa recordou as palavras de Sambeda, o venerável, a propósito da vocação de São Mateus, miserando atque eligendo. A ação misericordiosa do Senhor perdoa os nossos pecados e abre-nos a uma vida nova que se concretiza na chamada ao discipulado e à missão. Toda a vocação na Igreja tem a sua origem no olhar compassivo de Jesus. A conversão e a vocação são como que duas faces da mesma medalha, interdependentes continuamente em toda a vida do discípulo missionário. O Beato Paulo VI, na Exortação Apostólica Evangelho Inunciante, descreveu os passos do processo da evangelização. Um deles é a adesão à comunidade cristã, da qual se recebeu o testemunho da fé e a proclamação explícita da misericórdia do Senhor. Esta incorporação comunitária compreende toda a riqueza da vida eclesial, particularmente os sacramentos. A Igreja não é só um lugar onde se crê, mas também objeto da nossa fé. Por isso, dizemos no credo, creio na Igreja. A chamada de Deus acontece através da mediação comunitária. Deus chama-nos a fazer parte da Igreja e, depois de um certo amadurecimento nela, dá-nos uma vocação específica. O caminho vocacional é feito juntamente com os irmãos e as irmãs que o Senhor nos dá. É uma convocação. O dinamismo eclesial da vocação é um antídoto contra a indiferença e o individualismo. Estabelece aquela comunhão onde a indiferença foi vencida pelo amor porque exige que saiamos de nós mesmos, colocando a nossa existência ao serviço do plano de Deus e assumindo a situação histórica do seu povo santo. Neste dia dedicado à oração pelas vocações, o Papa Francisco pede que todos os fiéis assumam esta responsabilidade no cuidado e discernimento vocacional. Quando os apóstolos procuravam alguém para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, São Pedro reuniu 120 irmãos e para a escolha dos sete diáconos foi convocado o grupo dos discípulos. São Paulo dá a Tito critérios específicos para a escolha dos presbíteros. Também hoje, a comunidade cristã não cessa de estar presente na germinação das vocações, na sua formação e na sua perseverança. A vocação nasce na igreja. Desde o despertar de uma vocação é necessário um justo sentido de igreja. Ninguém é chamado exclusivamente para uma determinada região, nem para um grupo ou um movimento eclesial, mas para a igreja e para o mundo. Um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua capacidade de se integrar harmonicamente na vida do povo santo de Deus para o bem de todos. Respondendo ao chamado de Deus, o jovem vê alargar-se o próprio horizonte eclesial. pode considerar os múltiplos carismas e realizar assim um discernimento mais objetivo. Deste modo, a comunidade torna-se a casa e a família onde nasce a vocação. O candidato contempla agradecido esta mediação comunitária como elemento imprescindível para o seu futuro. aprende a conhecer e a amar os irmãos e as irmãs que percorrem caminhos diferentes do seu. E estes vínculos reforçam a comunhão em todos. A vocação cresce na igreja. Durante o processo de formação, os candidatos às diversas vocações precisam de conhecer cada vez melhor a comunidade eclesial, superando a visão limitada que todos temos inicialmente. Com tal finalidade, é oportuno fazer algumas experiências apostólicas juntamente com outros membros da comunidade, como, por exemplo, comunicar a mensagem cristã ao lado de um bom catequista, experimentar a evangelização nas periferias juntamente com uma comunidade religiosa, descobrir o tesouro da contemplação, partilhando a vida de clausura, conhecer melhor a missão adjentes em contato com os missionários e, com os sacerdotes diocesanos, aprofundar a experiência da pastoral na paróquia e na diocese. Para aqueles que já estão em formação, a comunidade eclesial permanece sempre o espaço educativo fundamental pelo qual se sente gratidão. A vocação é sustentada pela igreja. Depois do compromisso definitivo, o caminho vocacional na igreja não termina, mas continua na disponibilidade para o serviço, na perseverança e na formação permanente. Quem consagrou a própria vida ao Senhor está pronto a servir à igreja onde esta tiver necessidade. A missão de Paulo e Barnabé é um exemplo desta disponibilidade eclesial. Enviados em missão pelo Espírito Santo e pela comunidade de Antioquia, regressaram depois à mesma comunidade e contaram aquilo que o Senhor fizera por meio deles. Os missionários são acompanhados e sustentados pela comunidade cristã, que permanece uma referência vital como a pátria visível onde encontram segurança aqueles que realizam a peregrinação para a vida eterna. Em sua mensagem, o Papa lembra que dentre os agentes pastorais revestem-se de particular relevância os sacerdotes. Por meio do seu ministério torna-se presente a palavra de Jesus que disse eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, O cuidado pastoral das vocações é uma parte fundamental do seu ministério. Os sacerdotes acompanham tanto aqueles que andam na procura da própria vocação como os que já ofereceram a vida ao serviço de Deus e da comunidade. A igreja exprime sua maternidade rezando perseverante pelas vocações e através da ação educativa e de acompanhamento daqueles que sentem o chamado de Deus. Peçamos pois ao Senhor que conceda a todas as pessoas que estão realizando um caminho vocacional uma profunda adesão à igreja e que o Espírito Santo reforce nos pastores e em todos os fiéis a comunhão o discernimento e a paternidade ou maternidade espiritual. Pai de misericórdia que desteis o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito concedei-nos comunidades cristais vivas fervorosas e felizes que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a voz e a evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dá-lhe sabedoria para o necessário discernimento vocacional de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria mãe e educadora de Jesus interceda por cada comunidade cristã para que tornada fecunda pelo Espírito Santo seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.